São os dados que a gente faz no plantel. Não é dói, não? Que bom! Não, não, não. Não, não, não. Nossa, não tem ativo. Rorronando. Rorronando. É, rorronando. Tá bom que você vai no legista e fala assim, cara, então a legisla já deu os cachorros e fala assim, não, comprei um garfo. Ah, comprei um garfo. Olha, isso daí é... Pensa comigo, as minhas crianças nasceram com um cachorro em casa. Pô, você não pode ter alergia, não é? Sim, sim. Olha essa. Esse aqui você pegou e vai deixar do padreador? Esse aí vai ficar com o padreador. Com o quê? Padreador. Padreador. É porque é tanto caro. É? É, padreador. Esse aqui solta tanto pelo. É ele? Olha, nossa, seu amado. Ele é lindo. Nossa, que lindo. Parabéns. A Marcos é o Wackshire. É. A Marcos é o Wackshire. Parabéns. Nossa, esse aí é quase um... Um sofá no nosso sofá que o pessoal acha que é um fó. Eu tenho uma gatinha assim, mas é de pelúcia, tá? É, de pelúcia. Só por curiosidade, vocês tragam ele e vocês inventaram... Não, não. Esse aqui já não chegou aqui no nosso gatinho. Ah, é? Como é que chama? Que lindo esse galá. Olha que lindo. Que lindo esse galá. Que lindo. Que lindo. Que bonito esse galá. Muito bonito. Muito bonito, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Olha o tamanho da parte desse bicho. Essa sua linhagem é uma linhagem bonita, viu? Não ficava tão... Não ficou tão grande desse jeito. Não tinha uma cabeça tão grande assim. Quem caminha aqui? Quem caminha aqui? Não fica no copo. O... O... O exótico fica mais... O exótico fica mais no copo. É. O exótico fica mais no copo. O grande. Eu, particularmente, chamava dentro desse. Né? A cor... É que eu penso muito mais no temperamento. Olha que lindo. De onde é que ele é? Não é de onde. De onde é que é o bengal? O bengal é... O... O... O país original. Teve uma... Uma geneticista americana, chamada John Mill, Que começou a fazer algumas coisas. E o Centro Wall, que eram... Eram centros que faziam trabalho com... Com animais... Animais leopardos asiáticos, né? Tipo uma jaguatirica. E cruzaram com... Com gatos egípcios, é um mal. Ah... E aí veio... Veio... O que era pra ser um estudo genético, acabou acontecendo uma...